Essa música a gente dedica a nossa amiga Luciane e Janinha Almeiras Quando eu fico sem te ver, meu coração é ai 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 bate sem jeito amor Deixa a noite se perder e essa vontade de te ver não passa Lembre o teu corpo, chutinho ao meu ar, então eu fui no luar Foi tão bonito, mas só ficou saudade Gente, eu te quero, meu amor, não leva a noite, por favor, fica comigo Vem assandar essa paixão e libertar meu coração desse castigo É tão difícil sem você, não me deixe enlouquecer por esse amor Nosso amor ainda tem jeito, bate logo pra acalmar meu coração Eita, porrozão! Ao vivo! Janinha é o nome do balanço É o porrozão, bicho de pé Família leal Tá curtindo o porrozão, bicho de pé Quando eu fico sem te ver, meu coração é ai 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 bate sem jeito amor Deixa a noite se perder e essa vontade de te ver não passa Lembro o teu corpo, chutinho ao meu ar, então eu fui no luar Foi tão bonito, mas só ficou saudade Gente, eu te quero, meu amor, não leva a noite, por favor, fica comigo Vem assandar essa paixão e libertar meu coração desse castigo É tão difícil sem você, não me deixe enlouquecer por esse amor Nosso amor ainda tem jeito, bate logo pra acalmar meu coração Eita, porrozão! Gilberto Ferreira é o nome do menino Xis Mera Cruz Alô, Donaís É rocha no nó Eita, por favor, não leva a noite Eita, por favor, não leva a noite Eita, por favor, não leva a noite Eita, por favor, não leva a noite